Eu estava contada por alguém que ele era o único que eu ia falar. Nós não estamos satisfeitos. O problema é que nós estamos em busca da verdade, né? Perdemos parentes e nós temos que tirar proveito disso aí, né? De ter uma aviação mais segura para que outros não venham a sofrer o que nós estamos sofrendo. Eles vão aproveitar o banco de dados da Polícia Federal do Brasil, que parece que já foi enviado para cá, para ajudar nessa identificação dos cortes. Isso deve durar de dois a três meses. Isso vai acontecer aqui, na França. Aqui na França. Tá. E depois os corpos serão repatriados para suas famílias. Não, a nossa associação não quer fazer uma declaração sobre como a identificação deve ser levada. Cada família e cada pessoa em cada família tem sua própria ideia, então é uma questão individual e não é uma questão que associação vai tomar um ponto de vista. O que é isso? Não. É isso. O que as famílias vão ter? Tempo? O que as famílias vão ter? O que as famílias vão ter? Não sei onde. O que? Então, vai ser levada de várias semanas em que eles vão carregar o processo de identificação, seguindo o que as famílias vão ser informados, as famílias que as amigas foram recuperadas, vão ser informados em due tempo. Algumas famílias, e eu vou incluir myself, pensam que as autoridades estão fazendo um bom trabalho durante os últimos meses. É bem remarcável que eles possam encontrar o planejamento, encontrar as bocas negras, explorar as coisas, descobrir o que aconteceu, recuperar as casas. Existem outras famílias que diriam que isso deveria ser feito um pouco mais rápido, e elas não têm confiança. Então, é uma diversidade de opiniões, mas acho que é legal dizer que as autoridades estão movendo rapidamente e efetivamente durante os últimos meses.